Olá, esse é o canal Arqueologia e Pré-História e hoje vamos falar sobre cocôzinho petrificado. Apesar desse termo ter sido utilizado recentemente de forma pejorativa para se referir às evidências arqueológicas, até mesmo fezes, ou como costumamos chamar no meio acadêmico coprólitos, podem trazer informações importantíssimas sobre a pré-história, sobre paleodieta e paleopatologia. Quem vai falar sobre esse assunto hoje é a Josi Ferraz. Olá, amigos do canal Arqueologia e Pré-História. Eu sou a Josi e eu estou aqui para falar de estruturas pouco atraentes no registro arqueológico e também paleontológico. Essas estruturas são os coprólitos. De maneira geral, quando nós falamos de fezes, tanto no registro arqueológico quanto paleontológico, em um primeiro momento elas podem até parecer repugnantes. Mas para aqueles que se dedicam a estudar os coprólitos, elas são verdadeiras preciosidades do nosso passado. O termo coprólito foi proposto pelo paleontólogo William Buckland em 1829. Naquela época, os fósseis eram criaturas misteriosas e que despertavam atenção nos naturalistas e também nos colecionadores, que quando não os coletavam, os adquiriam através dos vendedores. Os vendedores, geralmente pessoas muito humildes, se arriscavam em meio a montanhas íngremes e perigosas para coletar os espécies. Entre esses vendedores estava a família de Mary Anne, que depois da morte do seu pai, assumiu o negócio da família. Mas Mary não era uma simples vendedora. Ela era completamente fascinada pelos fósseis. Ela fazia anotações e ilustrações de tudo o que ela encontrava. Mary desconfiou de que as estruturas que ela encontrava perto de fósseis de Ictiosauros, que é um réptil marinho, poderiam ser fezes fossilizadas. Ela percebeu isso depois que ela fez cortes nos coprólitos e viu que no meio deles tinham escamas e também fragmentos de ossos de peixes. Naquela época, mulheres não podiam fazer parte da sociedade geológica e nem publicar artigos. Assim, muitas das suas contribuições para a ciência não foram credeadas a ela, e foram muitas. Buckland também vinha desconfiando sobre a verdadeira natureza das chamadas pedras de bezoar, mas soltavam evidências para que ele pudesse comprovar a verdadeira natureza dos coprólitos. Em meados de 1820, Buckland recebeu de Mary as evidências que precisava, e assim ele propôs o termo coprólito e reconheceu as contribuições de Mary, dando crédito por suas deduções e descobertas. Por longos anos, os coprólitos foram deixados de lado e até mesmo esquecidos nos armários dos museus ao redor do mundo. Mas hoje, juntamente com o avanço de novas técnicas, fica claro seu potencial para revelar dados sobre a dieta, a distribuição territorial e o ambiente em que viviam animais antigos, como os famosos dinossauros, mas também animais não tão antigos em termos geológicos, como os hominíneos. Normalmente, os coprólitos paleontológicos passam por um longo processo chamado fossilização. Durante esse processo, grande parte da matriz fecal é substituída por minerais. Já os coprólitos arqueológicos podem tanto ter sofrido o processo de fossilização, quanto podem ter só sofrido dessecação. Na dessecação, a matriz fecal não é substituída, ela apenas se encontra completamente seca. Então, os coprólitos são ou não são verdadeiras preciosidades do nosso passado? Gostou da explicação da Josi? Nós temos uma boa notícia. Ela é agora parte da nossa equipe e responsável pela divulgação científica de paleontologia. E então, gostou do nosso vídeo sobre coprólitos? Agora o canal está com novidades. Também começaremos uma série de vlogs sobre paleontologia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades arqueológicas e agora também paleontológicas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias do site Arqueologia e Pra História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de anifatos e vídeos especiais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho